De se apegar a alguém, é só vibrar no bem Pois tudo irá normalizar, a humanidade vai vencer Nós temos nosso Criador, do barro fomos feitos e recheados De amor, de amor, de amor, de amor, do barro fomos feitos e recheados Desapega, brother Desapega, brother Isso aí é sucesso de novela É, isso, tá rolando Isso aí